Música Você não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão Eu sou pra ser de verdade, não adiantava meu coração Você não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão Você não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão Agora eu vou mais, o quanto mais me dá meu pé Quando morre lá me morre, eu te levanto os tempos Você não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão Se tivete o vencedor e a vitória você vai seguir Não há de sabor, você não vai mais sonhar o meu amor Vai ser a vida, a vida, tudo que eu vou dar, você não me enganar Não há de sabor, você não vai mais sonhar o meu amor Vai ser vida, vai ser toda, com a lembra de Deus, amor Não há de sabor, você não vai mais sonhar o meu amor Não há de sabor, você não vai mais sonhar o meu coração Parece que essa sorte vai ser um pouco por aí Música Não há de sabor, você não vai mais si mesmo Não há de sabor, você não vai mais sonhar o meu amor Não há de amor, você não vai mais sonhar o meu fait O meu amor, você não vai mais sonhar o meu amor Vai nascer uma roca que não te conhece Sai da minha fila, curte amor, amor, você não me merece Boa vez a dor, vai nascer uma roca que não te conhece Sai da minha fila, curte amor, amor, você não me merece Boa vez a dor, vai nascer uma roca que não te conhece Sai da minha fila, curte amor, você não me merece Boa vez a dor, você não vai mais sonhar o meu amor Boa vez a dor, vendors a dor, você não me merece Quem você não quer sabe o meu amor A honra... Obrigado.